Pessoal, olha só esse fato que aconteceu na rua Piauí, no centro de Luiz Eduardo Magalhães por volta do meio-dia deste sábado, esse elemento aí está se aproximando dessa moto Honda Bisa, aproximando a câmera, abre ali o baú, começa a dar uma de migué, pega o celular faz de conta que está ligando para alguém, olha para um lado, olha para o outro fica ali observando, olha só o que vai fazer, vai abrir novamente o baú vai furtar aí uma bolsa levando documentos, óculos, desta cidadão, olha só, abre o baú ó, revira, interessante que o pessoal passa, ninguém percebe nada, fechou, tchau, foi embora sua casa vai cair, milhante, por isso já está com essas imagens certamente uma hora a polícia bota a mão desse vagabundo